Marinho 10 Marinho 10 Prefeito de Salvador Bote Fé Em mais um debate entre os candidatos a prefeito de Salvador desta vez na TV Aratu SBT as pessoas se reuniram na porta da emissora para apoiar o candidato Márcio Marinho São mulheres de jovens, homens e mulheres que se reúnem nessa concentração para apoiar esse candidato que promete dar um futuro melhor para essa cidade eu vou falar com o presidente municipal do PRB que está coordenando todas essas pessoas esse é o Janderson como é que essa alegria essa força de ser a juventude em prol de Marinho para a Prefeitura a melhor possível porque a juventude acredita no governo de Márcio Marinho para a Prefeitura Salvador está cansada de ver tudo no descaso, de viver no buraco nós da juventude queremos uma mudança, queremos Márcio Marinho para a Prefeitura de Salvador é 10 galera é o Márcio Marinho é 10 é 10 é 10 é 10 Marinho é 10 e a chegada de Marinho aqui na TV Aratu as pessoas recepcionando Marinho é mais uma vez uma grande recepção para esse debate desta vez na TV Aratu é verdade, quero agradecer a liderança e a militância do Partido Republicano Brasileiro da nossa juventude que acredita que através da nossa vitória no dia 7 de outubro a gente possa dar a eles nova perspectiva de vida ampliando a secretaria criando a secretaria de esporte a secretaria de cultura para valorizar a nossa juventude sotero-politana portanto é essa alegria que motiva a gente a caminhar rumo à vitória no dia 7 de outubro vote fé e vote 10 até porque nós temos procurado focar as nossas propostas numa gestão social eu acho que o momento agora que a cidade passa a nossa Salvador é que realmente aconteça uma intervenção social porque as áreas que as pessoas mais necessitam estão deterioradas e a nossa proposta vai justamente nessa direção de valorizar o cidadão sotero-politano com ações efetivas e viáveis da prefeitura candidato a prefeito o senhor teve um bom desempenho segundo o site de notícias no primeiro debate como é que o senhor vê já esse próximo debate é aquilo que eu estou dizendo a gente tem falado muito de propostas viáveis coisas que a população precisa da atenção da prefeitura e acredito que quando eles começam a analisar a postura de cada candidato e falam que a gente saiu bem naquele primeiro debate é porque realmente viu sinceridade e viu que as nossas propostas estão dentro da realidade do nosso município Marinho 10 Marinho 10 Prefeito de Salvador Bote Fé Marinho 10 Marinho 10 Marinho 10 Marinho 10 Marinho 10 Marinho 10